O que é que a Bahia tem? Tem trilhas, tem cachoeiras, tem muito verde, tem história, tem sol, tem natureza, tem esporte, tem aventura, tem arquitetura, tem receptividade, tem tranquilidade, tem baianidade, tem vida, tem tradição, tem diversidade, tem o melhor carnaval do Brasil, tem alegria, tem ritmo e tem axé, tem batuque, tem som, tem festa, tem o maior São João do Brasil, tem animação, tem forró, tem cultura, tem quadrilha, Bahia tem tudo de bom pra você! Tchau, 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 tchau!